Josué capítulo 15 Passa por Zim, sobe do sul a Cádiz Barnea, passa por Esrom, sobe a Adar e rodeia a Carca. Passa por Asmão e sai ao ribeiro do Egito. As saídas deste limite vão até o mar. Este será o limite de vocês do lado sul. O limite para o leste será o mar Salgado até a Foz do Jordão. E o limite para o norte será da Baía do Mar, começando com a Embocadura do Jordão, limite que sobe até Bet-Ogla e passa do norte a Bet-Arabá, subindo até a Pedra de Boã, filho de Rubem, subindo ainda este limite a Debir, desde o Vale de Acor, olhando para o norte, rumo a Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Daí o limite passa até as águas de En-Semes e as suas saídas estarão do lado de En-Rogel. Deste ponto sobe pelo Vale de Ben-Inon, do lado dos Jebuseus do Sul, isto é, Jerusalém. E este limite sobe até o alto do monte que está diante do Vale de En-Nom para o oeste, que está no fim do Vale dos Refaíns, do lado norte. Então o limite vai desde o alto do monte até a fonte das águas de Neftoa e sai até as cidades do monte Efron. Este limite vai ainda até Baalá, isto é, Kiriati-Gearim. Então o limite dá volta desde Baalá para o oeste até o monte Seir. Passa ao lado do monte Gearim, do lado norte, isto é, Kesalom, e descendo a Bet-Semes, passa por Tímina. Segue mais ainda o limite ao lado de Ekron para o norte e indo a Sequerom, passa o monte de Baalá, saindo em Jabneel, para terminar no mar. O limite do lado oeste é o mar grande e as suas imediações. Estes são os limites dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Josué deu a Caleb, filho de Jephoné, uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o Senhor lhe havia ordenado, a saber, Kiriati-Arba, isto é, Hebron. Este Arba era o pai de Anak. Dali Caleb expulsou os três filhos de Anak, Cezai, Aiman e Talmai, gerados de Anak. Então Caleb avançou contra os moradores de Debir, cujo nome havia sido Kiriati-Sefer. Caleb disse ainda, darei a minha filha Aksa, por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriati-Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. E Caleb lhe deu a sua filha Aksa, por mulher. Esta, quando foi morar com Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou, O que é que você quer? Ela respondeu, Quero que me dê um presente. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. As cidades no extremo sul da tribo dos filhos de Judá, na direção do território de Edom, eram estas. Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itinã, Zife, Telém, Bialote, Azor, Adata, Querioti, Esron, que é Azor, Amã, Sema, Molada, Azargada, Esmon, Bete Palete, Azar Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, In, Ezem, Eutolade, Qesil, Orma, Ziclag, Madimana, Sansana, Lebaote, Silim, Ain e Rimon. Ao todo, 29 cidades com as suas aldeias. Na Cefelá, as cidades eram Estaol, Zorá, Azná, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmut, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gedera e Gederotaim. Ao todo, 14 cidades com as suas aldeias. Zenã, Adasa, Migdalgade, Dileã, Mispa, Joctel, Lakis, Boscate, Eglon, Kabon, Lahamais, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. Ao todo, 16 cidades com as suas aldeias. Libna, Eter, Azam, Ifta, Ajná, Nezib, Keila, Aqzib e Maressa. Ao todo, nove cidades com as suas aldeias. Ekron com as suas vilas e aldeias. Desde Ekron até o mar, todas as que estão do lado de Asdode com as suas aldeias. Asdode, as suas vilas e aldeias. Gaza, as suas vilas e aldeias. Até o rio do Egito e o mar grande com as suas imediações. Na região montanhosa, as cidades eram Samir, Jatir, Sokó, Daná, Kiriati Sana, que é Debir, Anabe, Estemoa, Anim, Gózem, Olom e Gilo. Ao todo, 11 cidades com as suas aldeias. Arabe, Dumá, Ezan, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Unta, Kiriati Arba, que é Hebron, Ezior. Ao todo, nove cidades com as suas aldeias. Maom, Carmelo, Ziphi, Jutá, Jezreel, Joquideão, Zanoa, Caim, Jibeá e Tímina. Ao todo, dez cidades com as suas aldeias. Alu, Bet-Zur, Gedor, Maharate, Bet-Anote e Eltekon. Ao todo, seis cidades com as suas aldeias. Kiriati Baal, que é Kiriati-Gearim e Rabá. Ao todo, duas cidades com as suas aldeias. No deserto, as cidades eram Bet-Arabá, Midim, Secaca, Nibizã, Cidade do Sal e Engedi. Ao todo, seis cidades com as suas aldeias. Mas os filhos de Judá não puderam expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Assim, os jebuseus moram com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Amém. Amém.